A administração é a Cristiane Fernandes, a única candidata a mulher na nossa cidade. É 45, é a candidata mais preparada, formada em administração, gestor pública, a única candidata a mulher em décadas em Cabo Frio. Nós tivemos uma outra candidata a mulher em 1982, e a Cristiane hoje representa a mudança com responsabilidade. Ela é formada em administração, em gestão pública, ela tem um trabalho muito, muito forte na área social. Foi Cristiane Fernandes quem plantou no Estado, no Rio de Janeiro, o trabalho em defesa da saúde dos outros, que plantou em Cabo Frio, em toda a região, a política em defesa da qualidade de vida dos outros. Cristiane Fernandes é formada em administração, é formada em gestão pública. Cristiane Fernandes é a melhor candidata. Em todos os debates, Cristiane tem demonstrado a melhor proposta, com transparência, em defesa da saúde, da educação, do social. É por esse motivo que Cristiane Fernandes é a candidata que mais cresce nas pesquisas. Na última semana, Cristiane Fernandes foi a candidata que mais cresceu, representando a mulher, representando a família. E hoje nós pedimos a oportunidade para fazer uma política de mudança, mas mudança com responsabilidade, mudança com proposta. que Cristiane Fernandes tem o melhor projeto para Cabo Frio. Ela tem a melhor qualificação e gestão pública. Ela é formada em administração e gestão ambiental. É formada em política, em direcimentos ao cargo. Ela tem hoje a melhor proposta para a saúde de Cabo Frio, e a melhor proposta para a educação de Cabo Frio, na área social. É Cristiane Fernandes, 45. Cristiane Fernandes tem sofrido, como sofre todas as mulheres com perseguições. Cristiane tem sofrido, com essa classe política, as vírgulas que ele não é para a nossa cidade, e não quer a gente ver uma mulher, para a sociedade, para a sociedade, para a sociedade, para a gente ser gestora da nossa cidade. E Cristiane Fernandes se preparou. Cristiane Fernandes é formada em gestão pública, é formada em administração. Cristiane Fernandes tem a melhor proposta para a nossa cidade. Vamos dar o bastante para a mulher, uma mulher qualificada, uma mulher que tem o melhor projeto para Cabo Frio. Assistam hoje o debate, na Rede Globo, depois do Fantástico, e vocês verão Cristiane Fernandes, a melhor candidata para Cabo Frio. Cristiane Fernandes tem a melhor proposta para a saúde de Cabo Frio, para a educação. Cristiane Fernandes que implantou, na cidade de Cabo Frio, que implantou no estado do Rio de Janeiro, a Secretaria em Defesa dos Doces, para dar qualidade de vida para os doces. Todos nós aqui de Cabo Frio conhecemos o trabalho daqui a 10 anos na área social. Cristiane Fernandes é a mais preparada, formada em administração, em gestão pública, a única candidata mulher. Vamos fazer renovação, mas renovação com responsabilidade, renovação com preparo, renovação com proposta. E Cristiane Fernandes tem o melhor projeto para Cabo Frio, tem a melhor proposta para Cabo Frio.